Música 31 pessoas morreram em acidentes de trânsito em todo o estado durante o feriado de carnaval. No Vale do Taquari, um motociclista faleceu no fim da tarde de segunda-feira na BR-386 em Estrela. Essa foi a única vítima fatal durante o período. No carnaval do ano passado, duas haviam morrido. O inspetor-chefe da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal avalia o feriadão. O número de acidentes aumentou 46% em relação ao ano passado, aqui na BR-386. E estes números só aumentaram em função das chuvas, mas os de mortes diminuíram. O inspetor Adão Vilmar Madril analisa os índices. Realmente, nós tivemos no ano de 2010, infelizmente, um aumento no número de acidentes. Mas, felizmente, tivemos a redução nas mortes e, principalmente, nos feridos graves. Nós tivemos, em 2009, cinco feridos graves e, neste ano de 2010, felizmente, três feridos graves. E uma morte, neste ano de 2010, quando tivemos duas mortes no carnaval de 2009. Aumentou-se os acidentes, realmente, porque nós tivemos, durante a Operação Carnaval, alguns dias com chuva. E isso, realmente, é um pouco de falta de conscientização dos nossos condutores, que transitam pela rodovia, com chuva, andando da mesma maneira que anda quando não está chovendo. Então, esse foi o grande problema do aumento dos acidentes. Em relação ao índice de alcoolizados, como é que foi, inspetor? É, realmente, no ano de 2009, nós tivemos menos pessoas autuadas por dirigir embriagados e, em compensação, tivemos mais fiscalização de embriaguez. Então, os números são positivos porque as pessoas estão se conscientizando de que não pode dirigir embriagado. Então, esse número reduziu, a fiscalização aumentou e houve essa redução positivamente. E o Lajadense joga logo mais, às 8h30 da noite, com o Garibaldi, no estádio Alcídio Santa Rosa, em Garibaldi, pela sexta rodada do Campeonato Estadual da 2ª Divisão Gaúcha 2010. O jogo terá transmissão das rádios Independente e Alto Taquari. Agora, você fica por dentro do que será notícia no Informativo do Vale de Amanhã, no Versão Impressa, direto da redação. Boa noite, Rita. O quadro Versão Impressa traz o que vai ser notícia no Jornal Informativo do Vale de quinta-feira, pós-carnaval. Entre elas, vai estar secretário estadual de Relações Institucionais José Alberto Wenzel, será palestrante na primeira Assembleia do Ano, Danvati, que ocorre amanhã, em Encantado. Acompanhe também o desdobramento sobre as denúncias de irregularidades na entidade mantenedora do Hospital de Roca Salles. E a de Taquari, a destaque da Escola de Samba Campeã de Porto Alegre. Confira também as informações que trazem as páginas do Especial dos Municípios, que formam o G8. Número de acidentes na rodovia federal aumentou em 46% no feriadão de carnaval. A grande vilã parece que foi a chuva. Quem fala sobre isso é a repórter Andréia Rabaioli. É, Cíntia. Durante os quatro dias de carnaval, houveram 19 acidentes, 46% a mais. Ou seja, ano passado, aconteceram 13 acidentes. E o inspetor Adão Vilmar Madril atribui isso às ocorrências pluviométricas. Mas ele diz também que os acidentes foram leves, não foram nada graves, com apenas uma morte. E ele diz que houve uma maior conscientização dos motoristas. Obrigada, Andréia. É contigo, Rita. Obrigada pelas informações. O Informativo Notícias termina aqui. Confira também os nossos telejornais no tvinformativo.com.br. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto